E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar pra vocês um resumão do que aconteceu por esses dias Por que eu tô tão sumida Vou tentar passar o máximo possível Primeiro de tudo, eu gravei vários conteúdos pra postar aqui no canal Tinha muita coisa legal Eu fiz um tour aqui na horta Demorou uns 20 minutos Porque eu tinha meio que abandonado aqui na horta Cresceu até cogumelo Eu queria mostrar tudo isso pra vocês, gente Só que o que aconteceu? Antes de ter organizado aqui a hortinha Eu gravei o vídeo e coloquei no computador Só que aconteceu um problema no computador Eu perdi tudo que tava no HD Perdi a maioria do conteúdo que eu tinha feito aqui pro canal Então eu fiquei bem desanimada Então assim, eu tinha bastante coisa pra postar aqui e acabei perdendo Dá vontade às vezes até de desistir, mas vamos lá Eu tinha abandonado a horta por um tempo Aí cresceu um monte de coisa, eu organizei e tal Aí eu perdi os vídeos, fiquei desanimada E aí eu tinha montado essa mini estufa que separei aqui bonitinho pra plantar, né Não sei nem se eu cheguei a mostrar aqui no canal Acho que tava num dos vídeos que eu perdi, gente Mas aqui ó, eu tenho algumas coisas que faz tempo que eu plantei E já até passou da hora de mudar Ó, nessa ervilha que já tá até nascendo Ó, um botãozinho aqui da florzinha Então já passou da hora Aqui eu tenho espinafre, viking Culva chinesa, cebolinho que não cresceu Porque a terra secou Aqui eu tenho ervilha Aqui eu tenho amor perfeito Camomila Aqui amor perfeito não nasceu Aqui eu tenho capuchinha Essa daqui é capuchinha, gente Ela é comestível As folhas e as flores, tá E ela é legal de plantar capuchinha É porque quando a borboleta vem pros ovinhos dela Ela não coloca no restante da horta Ela coloca só aqui, né E aí eu tenho colhos aqui também que eu plantei Eu tenho colhos E é isso aí Agora eu vou passar um vaso aqui E vou passar a capuchinha pra esse vaso Mas antes disso, né Eu vou conversar que eu tava bem desanimada Porque eu perdi todos os vídeos É, ontem eu fui numa loja que tem por aqui Em Portugal Eu vou ver se eu coloco o nome dela aqui É, eu gosto bastante Tem tranqueira, gente Tudo quanto é jeito É, enfeite pra casa É uma loja de tranqueira E eu nunca imaginei que eu fosse encontrar isso lá Aí encontrei essas sementes lá É, ó Uma cenoura Eu acho que essa cenoura, ela é roxa Encontrei essa daqui Eu já peguei duas Porque não vem muita É, isso daqui acho que é Calêndula Tá falando que é calêndula aqui Eu perguntei pro meu marido Eu falei, será que é Será que é margarida? Ele falou, acho que é Mas eu nem sei se é, gente Beleza É, peguei isso daqui Que é manjericão E um mix de cactos Essas sementinhas aqui Eram duas por um Vou pôr uma videozinha aqui pra rolar pra vocês verem E aí, tinha umas outras coisinhas também Uma caderneta pra você marcar e tudo mais E tinha uma, essa estufinha aqui Que minha filha já pegou Já arrancou o rótulo Já amassou tudo aqui Essa mini estufa Pra fazer mudinha Tava um euro Eu falei, ah, vou levar uma também Ela vem uma bandejinha embaixo, né Pra não Pra não ficar caindo terra E água também Achei muito bacana Aí você planta bonitinho Então, isso daqui foi o que eu comprei ontem Agora, eu vou separar Até no vídeo que eu perdi Eu falei que eu ia ensinar Tipo assim, que tem muita gente Que tem muita dúvida, né Quando planta tudo junto, assim Fala assim, ah, e agora? Como que eu separo, né? Plantei tudo junto, assim Como esse daqui? Como que eu separo? Esse daqui ainda tá pequenininho E aí eu falei que eu ia ensinar Mas não tem segredo É só pegar com bastante cuidadinho E passar Vou passar essas daqui agora E outra coisa que eu Acho que isso eu não perdi Deve tá por aqui Eu vou ver se eu consigo achar Gente, essa semana Uma vespa asiática Fez uma visita aqui na nossa horta Foi desesperador A bicha era enorme, enorme, enorme E eu tenho certeza que era a vespa asiática Porque faz um tempo já Que eu ando pesquisando Sobre as vespas daqui, né E eu vi com os meus próprios olhos Era a vespa asiática Eu esqueci de mostrar Daquelas sementinhas que eu comprei Achei essa daqui também Que eu queria Que eu vejo bastante gente plantando dela É a pek choy Então, eu já passei aqui Tive que tirar um palitinho Porque se não eu não ia conseguir Tirar Porque ela deixaria muito tempo aqui E agora eu vou molhar E já passei a capuchinha Essa daqui eu vou descartar Veja só essas três mesmo Agora eu vou separar o espinafre Muita gente tem dúvida Ah, e quando eu planto junto Como que eu faço? Então, presta bem atenção agora Gente, não tem segredo Ele tá bem pequenininho Mas a gente vai com cuidadinho Assim que dá certo Eu venho aqui assim Por baixo Pra dar uma soltada Ó, olha só como sai fácil Não quebrou muita raiz Ainda saiu um pouquinho aqui da outra Aí eu vou separando bem Tiro um pouquinho assim Bem devagarzinho Ó Aí vai saindo fácil Vai soltando devagarzinho Que aí sai facinho É... Acho que eu vou colocar uns quatro aqui Na coisa da couve chinesa é a mesma coisa Separa com cuidado Com cuidado E vai tirando uma Ó, às vezes você vai separando Assim algumas vão morrer Mas outras, ó Já sai facinho assim Então elas também tem que ter um tamanho Pra poder... Para, ajudante Elas tem que ter um tamanho certo Um tamanho, né? Pra você poder passar muito pequena Também é capaz dela não sobreviver Então como eu não tenho espaço Essas daqui eu vou descartar Vou descartar E aí eu vou arrumar aqui outra vez Pra poder plantar outras coisas Arrumar os palitinhos Essa ervilha também eu não vou plantar Dá dó, gente, mas... Não tem espaço Então fazer o quê? Bagunça Mas eu vou arrumar agora Acabei aqui Vou deixar aqui pra plantar outras coisas Mostrar algumas coisas pra vocês Que cresceram aqui na horta E é isso aí Ó, aqui são os mini pimentões Que eu plantei e mostrei aqui já no canal Aí eu vou fazer um mini tour assim, gente Não vou fazer igual o que eu fiz de 20 minutos não Mas vou mostrar só o que cresceu Aqui eu já colhi bastante tomate Ó, olha só o tamanho desse pé de tomate Ó, tá chegando lá em cima, gente Tá maior que eu Sério, ó Olha, tá enorme Olha só, meus pimentões Deu algumas pragas Tá com essa praga aqui Que eu não sei o que que é Essa praguinha branca Que tá dando bastante dela aqui Mas ó, tá crescendo aqui bonitinho Os pimentões vermelhos É, aqui eu tenho os tomates Aqui Aqui eu tenho a framboesa Começou a crescer aqui, ó Framboesa esperava Eu tava achando que não ia dar mais Mas Tá dando Ó Aqui eu tenho tomates Mais tomates pra colher Pela quarta vez Quarta ou quinta vez Que eu vou colher tomates Tá com Lagarta Esse pé de pimenta Mas olha só Já tá até Já tá até na hora de Colher essa pimentinha aqui Aqui Eu tenho os pimentõezinhos também Mini pimentão Desenvolveu muito bem, não Agora olha esse daqui De trás Como tá maior Olha só Deu lagarta também Tem que caçar as lagartas E pôr lá no pote É O coentro eu tinha feito um vídeo, gente Fiz um vídeo Muita gente pergunta como que planta Fiz um vídeo bem explicadinho E Perdi Mas Tá aqui, ó Tá crescendo também E olha o tamanho da minha berinjela Gente Olha isso Eu vou arrancar algumas folhas Olha só A berinjela Tá enorme Tem como eu mostrar pra vocês Eu não sei quando eu vou poder colher Mas ela tá bem grandona E é isso aí Não tem muita coisa Mas não só os pés de tomates Que estão Enormes Esse daqui tá crescendo pro lado Tá no meio Aí chegou aqui Ele dobrou Aí eu tive que colocar outro tutor aqui Pra continuar Mas não sei onde ele vai parar não Então é isso aí Tô bem desanimada Por ter perdido O conteúdo Mas Vamos ver O que a gente consegue fazer E fazer alguns, né É isso aí Até A próxima